O pessoal estava destacando ali que o Josivaldo, ele não desceu com os outros jogadores, não é isso? Ficou ali conversando com os reservas. Desceu agora, Mario Guerra? Sabe dizer aí? Tá por ali, ó. O jogador, na verdade, tem muitos jogadores no banco de reservas. Não sei se os jogadores não desceram pra... É, ele não desceu pro túnel ou pro vestiário, né? Ficou aí no banco de reservas, né, Mario? Exatamente, o Josivaldo até curioso essa imagem, né? Geralmente os treinadores e o time descem pra fazer esse intervalo lá nos vestiários, mas ele decidiu ficar aqui, ó. A prancheta lá, ele tá mostrando agora. São os titulares ali que estão ali, ó, pra... Recebendo as orientações. Mas é agradável, né? É, e o Itazinho tá ali também, junto dele, né? É, o Itazinho que... O auxiliar técnico do Josivaldo. E tá bravo, viu? O homem tá bravo. Tá vendo aí. É isso. Ó, e o cara é eu? Eu tô curioso pra ouvir essa... Não é mais pré-eleção, né? Essa orientação de intervalo, né, Espírito? Você viu que o Josivaldo falou, 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 e depois o jogador foi... Eu, professor? Eu? Não. Tá aí. Mas é bem mais agradável, né? Sim. Pelo menos, tá? Então, ventinho, né? O clima é agradável. E a gente que conhece aqui a descida das escadarias pra chegar ao vestiário, é um caminho longo, porque desce, depois sobe, né? O negócio é melhor ficar ali mesmo. Já desgacha menos pro segundo tempo. Muito bem, como o Espírito Madruga pediu, né? A gente vai ver, então, o lance... O lance mais perigoso desse primeiro tempo entre CSP e Campinense, ou teremos mais lances aí? Vamos ver os melhores momentos, então? Desses primeiros 45, melhor, 50 minutos, né? A gente tá vendo aí cobrança de escanteio, tentativa ali de uma... de um voleio... Do Railan. E essa, a bola do Diego Silva, né? Foi, inclusive, uma bola que o Betinho se machucou e teve que colocar aquela touca de natação no choque ali, ó. A bola batendo travessão na cabeçada do Diego Silva. E o Betinho ficou sentindo que teve um corte, inclusive. E aí foi atendido pelo departamento médico do próprio Campinense, né? O jogador do CSP. Tem outro lance aí. Tem mais, tem outro lance aí. Uma tentativa de cruzamento. Houve o corte ali no meio do caminho. Outro escanteio. Você viu como o Willian subiu ali, opa? Não sei o que contar. O Willian foi no quinto, andava, mas a bola tava no sexto. Aí não deu pra pegar. Essa é o Natalício mandou direto nas mãos do Otávio Passos. E esse foi um lençol, né? Talvez um dos lances aí bonitos do jogo. O lençol de cabeça que o Guilherme Escuro deu ali em cima do GD. Tentativa do Cezinho de bicicleta, essa aí ele já tava em posição irregular, né? E o cruzamento do Guilherme Escuro, que foi interceptado ali pelo Emerson Bastos. Tô vendo mais alguns lances aí. Gostei do Beto, do Beto Kies, né? Acabou colocando os lances em câmera lenta, Espírito. É, deu um jeitinho aí, né? Pra te ajudar. De dar uma esticada. Deu pra perceber, viu, Beto? É, agora você vê, né? O Campinense, Caco, as melhores jogadas do Campinense, as melhores, incluindo aí a bola na trava do Diego, foram em bolas paradas. Então, o Campinense vem levando vantagem, talvez ali pela ausência do Carlinhos, que vinha fazendo ali uma boa dupla de zaga com o Emerson Bastos, né? Saiu ali, sentiu no aquecimento, né? E deu lugar. Aí, ó, saiu do time, né? Saiu do CSP, deu lugar ao Wesley. E aí, o CSP ficou um pouco fragilizado no seu sistema defensivo, que vinha se portando bem no campeonato, nesse início de campeonato. São três jogos apenas do time do CSP. Agora, é interessante. Essa é a pior partida que eu vi do CSP. Até na derrota pro São Paulo Cristal, o time jogou melhor, né? O time foi bem, jogou no ataque, teve boas jogadas. O Betinho, na entrevista do Mario Guiá, ele falou disso, né? Na saída do intervalo, ele disse, olha, eu tô me sentindo à vontade, mas na lateral eu me sinto mais. E eu acho que essa pode ser uma alteração bem feita pelo José Valdi, né? O César Soares é volante, vai dar mais consistência, daria mais consistência se ele volta ao meio campo. E o Betinho, que faz um apoio interessante, né? O Betinho, que foi colocado ali como ponta, talvez, pra explorar já uma certa fragilidade do Bruno Colasso, né? O Bruno Colasso, que é um dos jogadores mais experientes do Campinense, ele tem 32 anos, né? Aquele mesmo que passou pelo Vila Nova, pelo Pai Sandu, e hoje tá na Raposa. Então, o José Valdi até pensou direitinho, colocando o Betinho espetado, mas não rendeu bem. Não foi bem nesse primeiro tempo. Do lado do Campinense, o Railan vinha fazendo uma boa partida até ser substituído, até sair machucado. E só, né? O Campinense também tá devendo. É um time que tem mais investimento, viu, Mário? Não sei o que você me chamou aí. É um time de mais investimento, é um time que é mais estruturado, briga por título e jogou muito pouco. Não pode viver só de bola parada, como viveu nesse primeiro tempo. Fala, Mário. O Expedito falando aí do Betinho. Eu conheci o Betinho ano passado, acompanhando o Campeonato Paraíba no Sub-20, e o CSP foi finalista, fez algumas coberturas daquela campanha. O Betinho jogava justamente como ponta e já me chamava a atenção. É tanto que eu conversei com ele. Ele é do Rio de Janeiro, surgiu lá no futebol amador, no Rio de Janeiro. Um empresário de lá, que é amigo do José Valdi, falou que tem esse jogador e o José Valdi mandou pra cá e gosta muito e aposta muito no Betinho pra essa temporada. Essa de lateral dele ser lateral, eu confesso que tô vendo a primeira vez esse ano, né? E parece que gosta mais, né? É um jogador polivalente, né? Pelo que você tá falando, mas ele foi muito bem nas três primeiras partidas do CSP, jogando de lateral. Aí o José Valdi foi colocar ele de ponta, talvez a posição de origem, como você falou, mas nesse primeiro tempo ele foi anulado aí. Não só pelo Bruno Colasso, né? Que fez uma partida muito segura, mas pelo próprio sistema defensivo do Campinense. O CSP não fez uma boa partida, mas me preocupou mais o Campinense, que a gente tem um sarrafo mais alto, né? A avaliação do Campinense tem sempre que ser uma avaliação mais apurada. E aí, claro, o time ficou devendo. A partida contra o Souza já foi uma partida sofrível, mas o resultado, o bom resultado, a vitória acabou deixando de lado, né? Essa má atuação, essa atuação apagada, até porque é difícil demais vencer o Souza lá no Marizão e o Campinense conseguiu isso. Aí veio um empate com o Serra Branca, onde o time, mais uma vez, não foi bem. O Serra Branca conseguiu até as melhores chances de gol e agora essa partida contra o CSP. Eu não sei se o time está com a cabeça já voltada para o jogo contra o Sport, né? Que é até natural, por mais que o Leston procure separar o Campeonato Paraibano da Copa do Nordeste, mas é natural você acabar se poupando um pouco mais, pensando em uma competição maior, como é a Copa do Nordeste. Mas tem que melhorar, tem que melhorar, vai começar o segundo tempo e o primeiro tempo do Campinense deixou o torcedor meio ressabiado. Muito bem, a bola já está no centro do gramado, né? A saída nesse segundo tempo vai pertencer ao Campinense. Enquanto isso, ali o William Cássio confere os últimos detalhes para dar início, então, à etapa complementar. Por enquanto, o CSP 0, o Campinense também 0, é jogo da oitava rodada do Campeonato Paraibano. O Campinense que vai ter uma maratona de jogos aí pela Copa do Nordeste, por isso que essa oitava rodada foi antecipada. A pita, o William Cássio de Oliveira está valendo o segundo tempo no Campeonato Paraibano de 2023 para a CSP em Campinense. Diego Viana. A bola por elevação ali. Vai chegando no Cezinha, o William 7, matou no peito, invadiu a área. Cruzamento saiu agora, o Wesley chegou por ali. Quem está ali é o Marcelo Barbosa. Teve mudança, hein? Acho que o número 15, Marcelo Barbosa, está no jogo. Mário Jajá, você confirma para a gente aí. Ramírez. Tarcísio. Tocou ali no Guilherme Escuro. Faz a abertura com o Bruno Colasso. Diego Viana. Na verdade, eu estava confundindo aqui. Sem alterações, né? Eu estava confundindo. Na verdade, eu confundi aqui o número do Cezinha. O 19 aqui. E aí, apareceu rapidamente um número 15 aqui. Eu digo, que 15 é esse? E onde é seu metro que eu não vi? Eu estou aqui na frente. Eu quero só informar a todos que os meus novos óculos estão a caminho, tá? Só isso. Teve falta ali, no campo de defesa. Wesley. Tocou no careca ali. A bola atrasada, né? O goleirão do CSP não quis nem saber. Mandou para longe. Ficou na bronca ali. O Alex Oliveira. Tarcísio. Tocou no Ramírez. Ramírez que virou realmente lateral direito. Depois da saída do Railan. Bruno Colasso. jogou ali no Cezinha. Teve o corte da defesa do CSP. A bola volta longe ali no William. Camisa 4 da Raposa. Vai fazer a ligação direta. Tentativa aqui. Não ataque. Wesley faz o corte. Guilherme escuro. Ele faz a triangulação com o Ramírez. Recebe de volta. A bola viaja para dentro da área. Wesley vai ali. Quis nem saber. Mandou para longe o zagueirão. Do CSP. Tem lateral. O Ramírez para cobrar. Mandou a bola para dentro da área. Wesley fazendo a marcação em cima do William. E sete. Ramírez. Acabou tocando ali no GD. Ele sentiu. Mas seguiu. A bola saiu antes do Rogério tocar ali. Ficou até pedindo o lateral para a Raposa. E é isso que acontece. Ramírez. Tentativa de fazer um passe ali para o escuro. Tenório. Vai tentando sair o CSP pelo meio. O passe do Natalício ali não tinha ninguém. Na verdade ele tocou no vazio. Achando que o Tenório fosse receber de volta. E aí o passe acabou saindo errado. Otávio Passos. Otávio Passos. William. Jogou lá na esquerda com o Bruno Colasso. A bola foi esticada demais. Não saiu não. Conseguiu fazer o cruzamento. Wesley estava por ali. Afastou. Olha o chute de longe. Ela vai direto pela linha. De fundo. É só tiro de meta. Para o Careca. O goleirão do Tigre. O cara faz rapidamente a ligação aqui com o Tenório do lado esquerdo. Teve falta em cima do GD. Falta já marcada e o Espírito fala. Não é uma informação. Mas não é necessariamente desse jogo. Você sabe que amanhã o Serra Branca enfrenta o Botafogo. O Botafogo vai até Campina Grande enfrentar o Serra Branca. E a gente tem a confirmação que o Léo Campos vai ser relacionado para essa partida. O Léo Campos acabou envolvido com toda aquela polêmica da noiva dele. Mas a gente deseja muita sorte que esse assunto seja superado. E que o Léo possa voltar a vestir a camisa do Botafogo. E possa superar tudo isso. É o que a gente espera, né? Que as coisas do extracampo fiquem no extracampo. E que ele possa seguir aí sua carreira jogando pelo Botafogo. Lá vem o CSP com o GD. Tocou de lado. Chegou aqui no meio. Travado ali o Alex Oliveira. Wesley. Joga no Tenório aqui do lado esquerdo. A bola bateu em cima do Tarcísio. Saiu pela linha de fundo. Tem escanteio o time do CSP para cobrar. Passamos dos cinco minutos desse segundo tempo. Segue 0 a 0 no placar do Almeidão. Natalício. Tocou de lado com o Alex Oliveira. Olha o chute. Gol! Do CSP! Alex Oliveira. Camisa 8. No escanteio curtinho ali do Natalício. Junto com ele. O chute de perna direita de fora da área. Cruzado. Sem chances para o Otávio Passos. A bola foi morrer lá do lado esquerdo do goleirão da Raposa. E o placar está bolido no Almeidão. O Expedito Madroga. Agora CSP 1. Campinense 0. Bolido no placar, Expedito. E boliu com gosto, né? Boliu com gosto. Porque o CSP, que passou o primeiro tempo todinho ali, aparentemente sem querer jogar, sem querer buscar para o ataque. Dessa vez o Alex Oliveira, que também é uma baita opção do time do José Valdo Alves. Aliás, esse é o segundo gol já do Alex Oliveira no campeonato. É um jogador muito interessante. Que tem esse facão. Que tem esse chute cruzado. Que se oferece para fazer... Eu tenho um chute fora da área, né? Foi assim que ele fez o gol contra o 13. E agora ele fez contra o Campinense também. Então está aí o CSP na frente. Quebrando um tabu, viu, Caco? Por enquanto o tabu vai sendo quebrado. Fazia muito tempo, aliás... Tenho aqui anotadinho, aqui na minha colinha, né? O Campinense não perde do CSP a seis jogos. Mas desde 2013. Então é muita coisa, né? São muitos jogos. E o CSP está quebrando esse tabu. Por enquanto. Lá vem o Diego Viana. Tem cobrança de falta aqui na intermediária. Mandou a bola para frente. Ouviu o corte. José Valdo Alves está... Ficou enlouquecido ali. Acho que queria o lateral para o CSP. Anissete. Recebeu ali do Ramírez. Acabou voltando. Recebeu a falta também. Vai mudar. Vamos ter alteração. Falta do Alex Oliveira. Autor do gol. Para cima do Willian e Sete. Quem é que vai entrar aí, Mário? Vai mexer no ataque, viu, Caco? O Paceira vai entrar. Que teve todo aquele problema, né? De regularização. Depois se machucou. Vai entrar no lugar do Cezinha, né? Vai mudar aí a característica. O Paceira tem mais aquele jeitão de centroavante, né? Tá aí, camisa 20. O Paceira? Entrou no jogo e saiu o Cezinha, camisa 19. Já, já, confirmação para você. É, o Cezinha que entrou no lugar do Alivan, né? Sim. O ex-Ceará. Sim. Não foi bem, não, o Cezinha. É, Mário até... O Mário Aguiar até falou antes da transmissão que ele entrou porque tinha um estilo de jogo parecido com o do Ceará, com o do Alivan. É, mas ficou bem aquém do futebol do titular. E agora a entrada do Paceira vai jogar o Campinense, um outro jogador de referência, né? É o Leston reconhecendo que tá difícil entrar na área do CSP tocando a bola, buscando as jogadas de linha de fundo e talvez vá jogar mais na base do Abafa, né? Jogar a bola dentro da área pra conseguir reverter esse resultado. Muito bem. Tinha Daniel Paceira, camisa 20, então. Entrou no jogo pro lugar do Cezinha. Lá vem o CSP, pelo meio campo, com Emmanuel Guarabira. Tocou ali no Natalício. A bola voltou no Betinho. Wesley toca a bola agora no campo de defesa e tem pressa agora o Campinense, que tá perdendo por 1x0. O árbitro deu vantagem ali, o Alex Oliveira. Agora tem falta em cima dele, falta do Tarcísio. E aí os jogadores do CSP já vão ali, o GD. A confusão tá armada. Rogério já puxa a camisa ali do Emmanuel Guarabira. Tem jogador que pede calma. Outros ficam empurrando. E já veio aqui o assistente Juan Neres conversar com o William Cássio, né? Já deu uma conversada no ouvido do árbitro ali. Vamos ver quem. Vai sair cartão amarelo pra alguém, né, Mário? Olha ali, ele tá conversando com os jogadores. Diego Silva, né? Diego Silva, é. Diego Silva levou amarelo. E o sete também, viu? O escuro. O escuro. Guilherme Escuro. Diego Silva. E mais alguém. Sobrou pra mais alguém do CSP aí, né? O Beckham, o sete do CSP também. Isso, Beckham, número sete. Enquanto isso, o Natalista tá se preparando aqui. Só que o William Cássio tá ali. Tem um monte de número pela notar ali de cartão amarelo, né? Então, três cartões aí. A confirmação primeiro do Diego Silva. Cartão amarelo. Tenório. Mandou a bola pra área. Ela viaja. Altávio Passos manda pra fora. Mais uma chance do CSP com essa bola que viajou pra dentro da área. Cabeçada. E o goleirão da Raposa afastou. Enquanto você vai vendo aí a confirmação do cartão amarelo pro Beckham. Tivemos também cartão amarelo pra o Guilherme Escuro. Camisa sete. Mais um escanteio. Lá no segundo pau. Caiu ali o Otávio Passos. Ficou pedindo falta. A confirmação aí do cartão amarelo do Guilherme Escuro. O jogo promete agora ganhar em velocidade e ganhar em emoção. Porque afinal o CSP saiu na frente. Ramírez. Recebeu aqui do lado direito. Jogo no meio. Rogério. Capitão da Raposa. Tentando organizar ali no meio campo. Diego Silva. Mandou pra frente. O chute ali do Passira. Acabou sobrando no Anicete. A defesa do Careca. Olha aí. A virada foi travada ali do Passira. Mas o Willian Sete ajeitou e chutou em cima do goleiro do CSP. Doze minutos desse segundo tempo. Agora CSP 1. Campinense 0. O gol animou o jogo um pouquinho. Animou o confronto. Tem expedito. É porque tirou o Campinense de uma zona de conforto que a gente nem entendia o porquê. O Campinense precisa da vitória. Não pode perder mais pontos. O Campinense já perdeu ponto na derrota para o São Paulo Cristal. Já perdeu no empate com o Botafogo. No empate contra o Serra Branca. Para você ter uma ideia dessa situação do Campinense. Com essa derrota agora. O Campinense fica atrás do Botafogo. Em pontos perdidos. O Botafogo que teve aquela sequência incrível de empates no início do campeonato. Então o time vai ter que sair para o jogo. E esse gol do CSP deu uma despertada. Agora. O time está meio nervoso. Essa sequência de cartões amarelos aí de jogadores do Campinense. Essa sequência de cartões amarelos mostram que o time ficou abalado com esse gol do CSP. Tem que botar a cabeça no lugar. Tem muito tempo ainda pela frente. Não dá para se desesperar agora não. Diego Silva. Tocou no Ramírez. Não teve domínio. Acabou perdendo ali para o Alex Oliveira. No perde ganha ali. Sobrou para o Guilherme Escuro. Jogou no meio. Com o Diego Viana. Bruno Colasso. Vai ter a chance do cruzamento. Mandou a bola para dentro da área. Wesley chegou ali. Mandou para longe. Para escanteio. É escanteio que pertence ao Campinense. Lá vem o Diego Viana para mandar essa bola para dentro da área. Mais um escanteio. Está vendo aí no primeiro plano o Natalício. Tem pressa agora a Raposa para tentar chegar ao gol de empate. Diego Viana. Cobrou no primeiro pau. Cobrou por baixo. A bola escapou ali. Afasta do jeito que dá. Diego Silva. Mandou para longe. Afastou ali. Atrasou para o Otávio Passos. Quem estava ali era o Ramires, na verdade. Rogério. Bruno Colasso. Guilherme Escuro. Recebeu na frente. Vai receber também a marcação ali do Becker. Na bola bateu. Em cima do camisa sete da Raposa. Vai pela linha de fundo. E é só. Tiro de meta. Para o goleiro Careca recolocar a bola em jogo. A gente viu aí de passagem o William Cássio. O árbitro da partida. Que está fazendo uma arbitragem segura. Se bem que manda prudência. A gente não elogiar muito a arbitragem antes do fim da partida. Mas ele que é uma aposta aí da comissão de arbitragem aqui da FPF. Capitaneada aí pelo Arthur Alves. Ele que deve. É candidato aí a ser árbitro da CBF. No futuro. É uma promessa aí do nosso quadro. E ele vem fazendo de fato uma boa partida. E conduzindo com tranquilidade né. Campinense e CSP. Rogério. Dá um bico nela. Manda para cima. Ela vai cair ali no campo de defesa do CSP. E aí fica o pé de ganha né. Por cima. Até que o Ramírez coloca ela no chão. Toca ali do lado esquerdo no Bruno Colasso. O Elianicete. Recebe a marcação do Betinho. Vai encarar a marcação. Bruno Colasso. Tentou virar o jogo aqui no meio. Pressão do Campinense agora. Diego Viana. Recebe por cima. O Elianicete. Dominou. Fez o passe. Tava por ali o Beckham. Mandou para longe. Agora a pressão da Raposa em cima do Tigre. Guilherme Escuro. O Elianicete. Triangulação com o Diego Viana. Abriu ali no Bruno Colasso. Vai ter cruzamento aqui para dentro da área do Careca. A bola viaja. Careca faz a defesa parcial. Está viva ainda. Tira dali a defesa do CSP. Na cabeçada do Diego Viana. Olha só a repetição. Bruno Colasso. Diego Viana por trás ali do Tenório. Que não alcançou. A defesa do Careca foi parcial. E ela ficou viva ali dentro da área. Acabou afastando. Então a defesa do Tigre para longe. Afastou também o perigo. Diego Viana. Tentou o passe com o Ramírez. Ela foi forte demais. Acaba saindo pela linha lateral. Lateral que pertence ao Tigre. Mas o jogo ficou bom. Depois do gol o jogo deu uma animada. Como disse o Expedito. Saiu da zona de conforto. Aquele negócio de passe para lá. Para lá. Para o lado. Para a direita. Para a esquerda. Do Campinense. Agora tem que correr atrás do resultado a Raposa. E a entrada do Passir ajudou. Porque o Passir agora faz mais a referência. E o Anissete saiu da área. E começou a se apresentar. E ele tem qualidade. E aí o Campinense já tem muito mais objetividade no ataque. A bola está passando pelo Willian Anissete. E normalmente está dando sequência em uma boa jogada. Ramírez. Faz o lançamento para dentro da área. Berkhan mandou para longe. Natalício. Vai tentar ligar o contra-ataque. Já é dois contra três aqui. Dois do CSP contra três do Campinense. Já segurou. Já se recompõe a defesa da Raposa. Betinho chega por ali. Mandou para trás. E aí não tem mais a chance do contra-ataque do CSP. Toca ali o Manuel Guarabira. Wesley. Tenório. Voltou no Wesley. Guarabira. Guarabira tinha a opção lá do outro lado com o Emerson Bastos. Ele toca no Wesley. Wesley atrasa então ali para o Careca. Emerson Bastos. O Anissete fica pedindo a marcação ali em cima do Emerson. Por parte ali do Guilherme Escuro. Chegou agora. Chutão para frente. GD. Não teve domínio ali. Vai para cima da marcação ali do Willian. Acabou comentando a falta. O atacante do CSP. Ramírez. Rogério. Guilherme Escuro ali no meio. Olha só onde é que está o Willian e Sete. Saiu lá da área. Veio aqui. Praticamente na intermediária para poder receber essa bola. Porque a bola não está chegando nele como ele deseja. O Willian. Ficou pedindo ali o lateral. O árbitro diz que na posse de bola é do Campinense. Rogério. Diego Silva. Olhou. Pensou. Parou. Voltou com o Rogério. Tentativa de triangulação ali na frente da área do CSP. Diego Viana. Tentou fazer o passe ali com o Guilherme Escuro. A bola não passou. Mandou para longe a defesa do CSP. Chegamos aos 20 minutos desse segundo tempo. CSP 1. Campinense 0. Gol do Alex Oliveira. Betinho impediu ali a chegada da bola no Willian e Sete. E aí tem falta do Willian em cima do GD. Jornal da Paraíba. O futebol da nossa terra está aqui. Café São Brás. O sabor que torce com a gente. Daqui a pouco vou dar uma passada aqui no Twitter, na hashtag Futebol no JP, para ver o que o pessoal está falando. Vamos para a resposta do Quiz, cara? Sim, teve a resposta do Quiz, né? Quem foi o maior artilheiro, é isso? É, o maior artilheiro do CSP. O CSP que disputou o campeonato paraibano desde 2011 e você acertou na mosca. Eu acertei na mosca? Na mosca, meu amigo. Caramba, rapaz. Hélio Paraíba. Estou bem de Quiz, hein? De chutômetro, né? É, de chutômetro, mas chutei bem, hein? Você sabe o Hélio Paraíba... Quantos gols? Você tem o número de gols dele aí? Ah, tenho sim, está aqui. Diga aí. 25 gols. 25 gols. Marcou com a camisa do CSP em jogos do campeonato paraibano. A tentativa do Bruno Colasso ali foi direto para fora. Você pode falar, já já tem mudança e você vai informar já já, né, Mário? Mas fala, fala, eu acredito. Não, só para completar, o Hélio Paraíba, que quando jogou no CSP era o Helinho. Aí depois ele foi para a Criciúma, jogou no sul do país. É verdade, é verdade. Aí virou o Hélio Paraíba no Brusque. Enfim, mas é o Hélio Paraíba. E só com curiosidade, por falar em artilharia, o Tiquinho Soares é o quarto maior artilheiro do CSP. Ele fez 15 gols e está atrás só do Hélio Paraíba, do Carioca e do Júnior Coxinha. Esses são os maiores artilheiros da história do CSP, viu, Caco Marques? Muito bem. Então, tá bom. Então, eu estou vendo um monte de quiz, hein? Estou bem. Na próxima, eu vou colocar o Mário Aguiar também na parada para ver se a gente se acerta. Vamos lá, Mário. Teve mudança aí, duas, né? Duas mudanças aí no Campinense. Exatamente, Caco. Anota aí, né? Saiu o número 10, o Tarcísio. E entrou o 18, Pedro Chinês. E sai o número 6, que é o Bruno Colasso, para a entrada do número 16, que é justamente o Wesley. Tá aí, então. Duas mudanças e as confirmações aí para você. E o Pedro Chinês no lugar do Tarcísio. E o Bruno Colasso, que deu lugar ao Wesley, né? Temos dois Wesley agora. Wesley do CSP, o zagueiro, e o Wesley número 16 do Campinense. Alex Oliveira. Tentou fazer a fila ali, acabou sendo dominado, mas na hora do passe do Guilherme Escuro. O erro para lá, erro para cá. Saldo melhor para o Rogério, que ficou com a bola. Faz o passe. Lá do lado esquerdo. Ali 7. Ele quem está ali fazendo a ligação. O homem que era para estar lá, para dentro da área, né? Guilherme Escuro. Jogou no Rogério. Ficou pedindo alguém para encostar, ninguém encostou. Ele teve que atrasar aqui no William. Diego Silva. William. Guilherme Escuro. Jogou no meio, ali no passeira. Anissete. Wesley chegou por ali, mandou para longe. Quis nem saber o zagueirão do CSP. Afastou de perto da área dele. Carco. Fala, Mário. É um detalhe, né? Desde a demissão do técnico Flávio Araújo, a diretoria do Campinense também busca uma reformulação do elenco, até para trazer nomes, né? Do Leston Júnior, né? Que passa por orientação do Leston Júnior. E um dos gargalos do Campinense para esse time é justamente o meio campo, né? Não tem aquele camisa 10 que a gente conhece, né? O torcedor cobra muito isso. E ontem o time acabou anunciando a contratação do Meia Mauri. Jogador de 29 anos que estava no Londrina e chega para tentar suprir essa carência ainda. Lá vem o Campinense pela esquerda. Vem o cruzamento! Tanto fechado! A bola sai aqui! Pela linha de fundo, quem chegava era o Wesley. No meio fechava exatamente o Pedro Chinês. A bola foi pela linha de fundo e é só tiro de meta, mas já assustou. Completa, Mário. Só para completar também quem chegou recentemente foi o lateral direito, o Thiago Enes. Ele que deve estar à disposição aí nos próximos dias. Já também para algum problema aí com o Railana, que saiu machucado hoje. É isso. Nas alterações aí que a gente viu, Wesley e Pedro Chinês já começaram a trabalhar e deve ser essa a proposta do Leston Júnior, né Expedito? É, com certeza, né? O Pedrinho que é um jogador que já está no Campinense há algum tempo, né? E é um jogador rápido, né? Vai lá, cara. Vai lá, com o Natalício pelo lado direito. Fez o cruzamento. Vai chegando. Ia chegando aqui no Betinho. Gustavo, o Guilherme Escuro, perdão. Acabou interceptando ali. Olha o Willian N7, onde é que está? Vai no Iriz. É porque o N7 recuou com a entrada do Passilha, né? O Passilha foi para frente e o N7 agora está com o de armador e está jogando direitinho. Chego Viana. Fez o lançamento lá do lado esquerdo para o Wesley. Vai na marcação o Betinho. Passou entre as pernas do Betinho ali o Wesley, mas aí não pegou no outro lado. A bola saiu. É escanteio para o Campinense. A bola vai viajar para dentro da área ali do careca, goleiro do CSP. Guilherme Escuro foi para lá para fazer a cobrança. Um monte de gente na área ali da Raposa. A bola vai viajando. Saiu o LGD para ajudar a defesa. Mandou para longe. Mandou mais uma vez pela linha de fundo. É outro escanteio para o Campinense. Lá vai de novo ele, Guilherme Escuro. Está o Passilha, está o William, está o Diego Silva ali. Diego Viana. A bola viajou agora de novo. Tirou parcialmente ali a defesa. Agora afastou. A bola sai, mas segue no ataque o Campinense. Tem jogador do CSP caído. E aí parou o jogo o árbitro William Cássio. O Expedito quer falar, né, Expedito? Não, é só para colocar uma pilhinha aqui. O Mário falou aí dos reforços do Campinense, do Maurílio e do Thiago Enes. Mas é bom o Leston providenciar a estreia deles rapidinho. O Campinense vai chegando ao sexto jogo no Campeonato Paraibano. Essa derrota vai complicando o Campinense. Quer dizer, vai colocando o Campinense... No bolo de sete pontos, né? Aquele bolo ali de sete pontos com o Souza, com o Campinense. O próprio CSP vai chegando a sete pontos. O CSP vai chegando a sete e tem quatro jogos. O Souza tem sete pontos com quatro jogos também. Então, já são dois jogos a menos em relação ao Campinense. É bom o Campinense providenciar essa estreia rapidinho e entrosar esses jogadores no time. Porque senão, meu amigo, a coisa vai ficar muito complicada. Lembrando que o Campinense ainda tem um clássico com três. Quer dizer, é um jogo muito difícil. Tem um jogo contra o Nacional de Patos, que é outro jogo... Bem difícil, né? É aquele ossinho que engasga. Você fica tossindo na hora do almoço o tempo todo. Então, é bom o Campinense colocar as barbas de molho. Porque, eu repito, os pontos perdidos pelo Campinense, não o empate contra o Botafogo, isso é normal. Mas a derrota para o São Paulo Cristal, o empate com o Serra Branca, essa derrota para o CSP agora, vai colocando o time sob uma pressão que ninguém esperava que a Raposa tivesse, até pelo investimento do time. Então, é bom aí essa galera, a diretoria agir rápido, contratar logo, regularizar a turma da preparação física também. Porque senão, meu amigo, o negócio vai ficando difícil, viu? A gente já já vai confirmar quem é que saiu lá de maca, né? Porque, pelo jeito, vai ter que fazer a substituição já já o CSP. Enquanto isso, o Campinense vem para dentro da área. Chegou ali tranquilo para o Careca. é o GD, né? O GD que saiu sentindo ali. E eu vou te contar, né? O pessoal da maca tem que ser forte, porque o GD é grande barbaridade, hein? Lá vai a bola viajando ali. Diego Silva ia se complicando ali na frente do Natalício. o Ramírez chegou para ajudar e já tocou ali no no Rogério. Agora, as mudanças do Campinense surtiram o efeito. O time está muito mais agressivo, está muito mais próximo do gol do CSP. E o Jorge Valdi já está passando do tempo de mudar também, né? O time está cansando, já não tem mais saída de bola, fica... ó, lá vai. Pedro Chinês tocou no Anicete, fez a abertura, Daniel Passira, o chute! Gol! Gol! do Campinense! Daniel Passira, de fora da área! Recebeu o passe do William L7 e tocou de ladinho, ele ajeitou para a perna direita, o chute de longe, foi morrer lá no cantinho do goleiro careca. E aí, na pressa, inclusive, se estranharam ali, foi pegar a bola porque queria exatamente colocar a bola no centro para recomeçar a partida, o Daniel Passira. Quase que se estranham ali os jogadores do Campinense com o goleirão do CSP. Mas a bola já está de volta, já está rolando e empata o jogo o Campinense, Expedito. É aquilo que a gente estava falando, né? O CSP perdeu ali talvez o timing da substituição de renovar ali o time, o fôlego. O GD estava fora, já tinha saído. Quer dizer, o José Vivaldo ali já poderia ter mexido para tentar neutralizar esse bom momento do Campinense. Desde a entrada do Passira, né? Que o Campinense joga melhor e joga mais próximo do gol. O Anissete virou uma bela opção de armação, caindo ali um pouquinho pela esquerda, um pouquinho pelo meio. E o Passira fez do jeito que ele gosta, né? De fora da área, um chute forte, seco, sem defesa aí para o Careca. E agora o Campinense vai em busca da virada e o CSP vai ter que encontrar aí alternativas nesse contra-ataque, talvez. O contra-ataque que o CSP pediu o jogo todo, mas que não veio. E aí, quando ele fez 1x0, abdicou dessa possibilidade. O jogo vai ficar bom, viu? Então, aí com 31 minutos, em 15, 20 minutos, aí de repente com mais acréscimos, né? É, e aí vai ser um jogo bem aberto, o Campinense está melhor em campo nesse momento, finalmente, né? O Campinense entrou em campo. É isso, enquanto isso, Wesley lá do lado esquerdo, enquanto a torcida do Campinense que está aqui no Almeidão comemora o gol do Daniel Passira. Raposa empata e vai para cima, tentaram o gol da virada nesses minutos que restam. Na etapa complementar aqui no Almeidão, agora no placar você está vendo aí, você está vendo exatamente a confusão, né? O Gandula ali, o Daniel Passira foi para cima do Gandula para tirar a bola, o Gandula foi tirando a bola para trás, o Daniel Passira tinha pressa, Mas é um gandulão também. É, exato. Enquanto isso, lá vê o Campinense pelo lado esquerdo. Diego Viana tentou fazer o passe, o backhand ficou por aqui com ela. Natalício jogou no Betinho. Lá vê o CSP. Rogério foi para cima dele e fez a marcação. Backhand joga no Natalício. Faz a abertura aqui do lado esquerdo. O Alex Oliveira recebeu um tranco ali. O árbitro mandou seguir. Tenório tentou chutar direto, né? E aí a bola sem direção alguma saiu pela linha de fundo. É tiro de meta. Já cobrado porque tem pressa a Raposa. Raposa que vem com o Rogério. Wesley. Tentou jogar ali no William 7. não teve domínio com a camisa 9 da Raposa. Ela passou direto. E aí troca passes agora o CSP. William de cabeça. Chegou aqui no William 7. Olha o chute de longe mais uma vez. vai mudar o CSP. Mario Guiá. Exatamente, Caco. Vai sair o cara que tem nome de craque, né? Que é o Becker. E vai entrar o B. Eu até vou confirmar se ele se chama assim, né? Confirma aí. tá B, né, Caco? É, porque tem B. Confirma aí com ele, tá? Ele se escreve geralmente com B, E, H, né? E tem um... Também chamado de B, né? B, S. Não sei. Dá pra conferir aí, Mario, o porquê do... Vamos conferir aí depois com o pessoal do CSP. Não usual. É. O nome dele é Fábio, viu, Caco? Mas é B mesmo, como ele tá dizendo. Pergunta até o Tazinho aqui, que auxilia-teca. É B, só B. É, pergunta se não é aquele Fábio, né? Que tava no Palmeiras. Porque aí era Fábio mesmo. Não sei por que virou B. Se é que é o mesmo, né? Tá aí o Rogério. Ramírez fez a cobrança. Pedro Chinês mandou pra frente. Guilherme Escuro tá por ali. Recebeu a marcação de três em cima dele e acabou perdendo. E aí o GD. Ih, rapaz, olha aí. Ia dando um drible ali o GD pra cima do Diego Silva. Só que chegou a cobertura do Diego Viana. E o Campinense recupera a posse de bola. Guilherme Escuro. Tocou ali no Diego Silva. Tem o William do lado dele. Ele vai dar um chutão pra frente na tentativa de fazer a ligação com o Wesley. Dominou o Wesley. Tem a marcação em cima dele ali. Ih, rapaz, outra vez. Wesley é bom de querer dar caneta, hein? Segunda caneta que ele tenta ali e dessa vez foi em cima do César Soares. Rogério jogou pra dentro da área. E a Anissete de cabeça mandou ali e defendeu o goleirão. Olha só, cruzamento do Rogério. Cabeçada do William do William e sete. A bola aí é caindo ali do canto esquerdo do Careca. Ele fez a defesa. É escanteio pro Campinense que busca o seu segundo gol da virada. Guilherme Escuro tá aqui pra fazer a cobrança do escanteio. Cobrou no primeiro pau. O GD tava por ali pra ajudar a defesa. Pediram falta em cima do Ramírez. O árbitro não deu. Tentou ligar o contra-ataque agora e deram falta em cima do GD. Pessoal ficando uma reclamação aqui absurda, né? Não absurda porque não pode ter sido até realmente na interpretação ali do pessoal pode ter sido falta realmente do GD em cima do Ramírez. Mas eu diria trocaria o absurda pelo enlouquecida, né? Uma reclamação enlouquecida porque seria uma oportunidade do Campinense naquele momento. Campinense tentando sair o GD fazendo quem sabe uma falta ali em cima do Ramírez e na sequência aí teve falta do GD e aí sim que o pessoal ficou mais maluco ainda. Ô Caco fala pode trocar o B pro Fábio, viu? É ele mesmo. O Fábio da Cruz que é um jogador que é uma joia do CSP o B é apelido carinhoso dos jogadores entre eles. Mas é o Fábio. o Fábio que teve é lateral esquerdo o Fábio, né? Teve na base que o Palmeiras passou o ano de 2022 emprestado ao Palmeiras tem apenas 17 anos e é um como falei um jogador que promete muito e é muito bem avaliado não só pelo Palmeiras mas também pela comissão técnica e pela SAF do CSP o Deco tem planos para o Fábio. Ih, rapaz tem o Guilherme Escuro que está levando o segundo amarelo e é expulso o camisa 7 da Raposa o quarto árbitro o José de Arimaté chamou o William Cássio aqui na beira do gramado ele veio conversou alguma coisa no pé do ouvido do árbitro ele foi lá puxou o segundo amarelo para o Guilherme Escuro e na sequência o vermelho porque está expulso o camisa 7 da Raposa e foi bem aqui na frente viu Caco deu para ver nitidamente que o jogador do Campinense atingiu de fato o rosto do jogador do CSP o Alex o Atro não viu o Atro reserva que estava bem perto aqui viu e chamou e relatou né é isso pode né é um quarteto é um quarteto pode né pode sim aquela caguetada assim do quarto árbitro pode né eu vou dizer uma coisa para você viu eu não vi o lance direito lá na hora que eu estava dando uma olhada aqui vai ter outra caguetada ali olha só vai falar com ele está chamando alguém ali mas foi só para apontar para dizer olha fulano ali falou alguma coisa muito bem pelo pela reação do jogador do CSP poderia ter sido vermelho direto Betinho tem 10 agora em campo para o time do Campinense aos 38 minutos vai ganhando contornos dramáticos o jogo aqui no Almeidão tentativa de cruzamento ali no meio do Fábio e aí caiu ali o Wesley vai ganhar cartão amarelo o jogador enquanto você está vendo a saída do Guilherme escuro que levou o segundo amarelo tem gente exatamente o camisa 5 é Manuel Guarabira acabou de levar cartão amarelo ali do árbitro William Cássio e essa instrução do Guilherme é muito prejudicial para o Campinense ele vinha fazendo uma grande partida era um jogador mais luxo olha a bola sobrando aqui dentro da área do CSP manda para longe tirou a defesa ali porque o Pedro Ginez fechava ali com perigo para a meta do careca vamos ter duas substituições já já você informa viu Mário muito bem entrou ali o camisa 15 camisa 15 lá vai a bola dentro da área Natalício recebeu o passe ali do Everton perna tentou virar o jogo estava atento ali no meio Wesley Ramires jogo vai ganhando aí com todos os dramáticos com esse empate a bola na tentativa ali do William Anissetti Passira Diego Viana ali na briga Diego Silva Betinho foi brigar pela bola lá vai o Wesley tentar evitar a saída conseguiu chegou no William mandou para fora Jornal da Paraíba o futebol da nossa terra tá aqui Betinho fez o bet ganhou sacou bom Mário já deu para identificar aqui que o Everton perna entrou né e também o Antônio o camisa 15 só precisa confirmar no lugar de quem eles entraram tá vai agora pode ir sai o número 6 que é o Tenório para a entrada do 15 sim que é justamente o Antônio e sai o GD o número 9 para a entrada do 18 Everton perna que é apelido perna viu Caco também na verdade está precisando agora o time do CSP né Expedito é bem sugestivo é piada pronta na verdade está precisando porque para para o pessoal precisa de de perna exatamente para poder chegar nesse gol aí do do Otávio Passos eu falava da expulsão do Guilherme Escuro vamos ver se o CSP já falava lá vem o CSP pelo lado direito um chute de longe a bola vai direto pela linha de fundo é só tiro de meta pode falar eu falava da expulsão do Guilherme Escuro que vem fazendo uma boa partida era o jogador mais lúcido no meio campo do Campinense né o jogador que buscava a criação das jogadas estava em todo lugar do campo e vai fazer falta também para o jogo para o próximo jogo do Campinense que é contra o Nacional de Patos um jogo na próxima quarta-feira dia 8 quer dizer o Campinense perde duas vezes olha a bola chegava aqui o Pedro Chinês não alcançou ela acabou ficando mais fácil ali para o Careca Emerson Bastos lá vem o Natalício vai tentar uma jogada aqui passou ali para o Alex Oliveira ele fez a carga em cima do Diego Silva carga faltosa né falta marcada ali pelo hábito do jogo você vê o Leston Júnior aqui no primeiro plano dando orientação ali para o seu time tentando é isso William tentou fazer a ligação ali dando certo se recupera a zaga do CSP orienta agora do outro lado ali o Josivaldo Alves preocupado com essa chegada do Campinense nesse final de jogo vamos chegando aos 44 daqui a pouquinho final da partida vamos ver quanto vai dar de acréscimo o árbitro William Cássio Pedro Chinês se enrolou ali o time do CSP o chute do Pedro Chinês saiu fraco à direita do Careca tinha o William e Sete fechando pelo meio talvez um passinho mais à frente fez um giro ali bonito até o Pedro Chinês sabe aquela história né na hora de tirar um 10 é exatamente derrapou né tem mais substituição aí tá saindo o Natalício é é Mário exatamente Caco saiu o Natalício e entra o número 20 David David o David exatamente o Natalício saindo toca o CSP toca no meio ali com Emmanuel Guarabira e aí a confirmação da entrada do David né pra saída do Natalício Fábio mais 5 viu Caco então vamos até 50 minutos assim como foi no primeiro tempo vamos até 50 minutos neste segundo tempo também Emmanuel Guarabira jogou aqui com Alex Oliveira matou no peito você tá vendo a confirmação aí dos 5 minutos enquanto o Alex vai mandando ali pro meio a bola foi rebatida segue no ataque lá vem o CSP aqui pelo lado esquerdo tentou partir pra bola ali exatamente o Everton perna acabou perdendo e proporcionando um contra-ataque para o Campinense são 4 jogadores contra 3 Diego Viana o chute do Diego saiu ali o careca pra fazer a defesa e mandar pela linha de fundo o Everton perna aqui no lance anterior aqui tinha nitidamente ali do lado dele né o Fábio e aí preferiu encarar a marcação e proporcionou esse contra-ataque aí por pouco o Campinense não chega ao gol da virada com o Diego Viana esse mesmo que tá indo cobrar o escanteio não sou o Thiago Loureiro não viu Caco mas eu diria que o Everton tropeçou nas próprias pernas você não é Thiago Loureiro mas Thiago Loureiro faz escola eu diria é mas foi mal foi mal o Everton perna foi bem mal o CSP tava todo no campo de ataque todo armadinho e ele fez uma besteira danada Diego Viana vai mandar essa bola pra dentro da área do careca ela esquerda na bola bateu na trave tá viva incrível como essa bola não entrou inacreditável é um inacreditável futebol clube clássico olha aí ia sobrando aqui pro William 7 ela bateu no calcanhar do William 7 e foi na trave debaixo ali do gol não marca o artilheiro do campinense que tem mais uma oportunidade e mais um escanteio a bola viaja pra dentro da área cabeçada passa perto do gol do careca olha aí mais uma vez era o Diego Silva que tava por ali pra cabecear o zagueirão do campinense duas oportunidades em sequência aqui no meidão e por pouco o campinense não chega o gol da virada primeiro com William 7 que perdeu um inacreditável futebol clube esse é digno de inacreditável futebol clube mesmo isso é daqueles principalmente como camisa 9 é até eu faria né cara e lá vem o CSP tentativa de cruzamento Betinho Diego Silva tava por ali mandou pra escanteio e agora é o CSP quem tem a chance de mandar essa bola pra dentro da área olha aí mais uma vez o lance pra você agora do Diego Silva de cabeça ela passou pertinho e fechava ali o William 7 de novo né ele vai ter pesadelo com essa trave exatamente ele que deu assistência ali pro Daniel Passira no primeiro gol no primeiro gol do campinense e lá vem a bola viaja pra dentro da área no primeiro pau é novo escanteio pro CSP preocupação da zaga do campinense do capitão ali o Rogério lá vem a bola viajando de novo gol não foi não foi a bola bateu por fora gente me enganou geral essa aí Caco Mar vai fazer seu exame de bicha eu preciso foi trave fora viu Caco foi trave fora quem foi que perdeu o CSP depois na sequência eu gritando gol aqui eu vou te contar que fim de jogo é esse aqui no Almeidão minha gente é pra pagar o fim do primeiro tempo é deve ser lá vem o Guarabira faz a abertura lá vem o CSP lá vem Betinho manda a bola pra dentro da área Ramires afasta afasta mal segue o CSP no ataque perna a bola voltou pra ele passa perto ali do gol teve o toque teve o toque tá dizendo ali o William Cássio é escanteio pro CSP pode ser o último lance do jogo Betinho vem pra cá pra fazer a cobrança do escanteio cobrou curto camisa 11 mandou pra dentro da área saiu de soco ali o Otávio Passos a bola segue viva vai afastar o Diego Viana ergue o braço o William Cássio de Oliveira termina o jogo aqui no Almeidão o CSP 1 Campinense também 1 olha se o pessoal tiver no ponto aí aquele aquele lance que eu acabei narrando o gol aqui sem ser a bola bateu pelo lado de fora né pode soltar pra gente rever aqui olha aí no cruzamento ali do escanteio foi exatamente o perna e depois a bola bateu na trave ali o César Soares mandou na trave e ela foi na rede ali pelo lado de fora mas eu acho que tanto eu quanto metade aqui os pedidos deu aquela cutucada foi não foi não Caco você sabe que o Diego Viana salvou sem querer né o cara principalmente esse finalzinho aqui 15 minutos final do segundo tempo pagou todo o primeiro tempo que ficou devendo né os jogadores do Campinense conversando pra quem é pior esse resultado hein um a um foi pior pro Campinense o Campinense tem a responsabilidade de de dar as cartas num jogo como esse né e acabou perdendo dois pontos mais dois pontos perdidos pelo Campinense o CSP vai ali de grãozinho grãozinho já enfrentou o 13 já enfrentou o Campinense vai ter a oportunidade de enfrentar aí adversários muito parecidos com ele né quem sabe ali conseguir algo diferente do pensado Mário estamos aqui já com o parceiro autor do gol do Campinense parecia que a vitória ia sair o Campinense ia engrenar ali depois das substituições no segundo tempo passou a entrada também parceiro mas o torcedor ficou com um sentimento de frustração mais uma vez né parceiro é a gente tá somando mas não tá correspondendo na vitória que a torcida quer mas a gente tá dando o nosso máximo tá faltando um pouco de sorte também estamos trabalhando forte aí pra melhorar e se Deus quiser vamos sair dessa dessa situação de não engrenar umas duas três vitórias consecutivas o que é que tá faltando pra essa engrenação que você fala né saiu o Flávio chegou um novo treinador e o torcedor sempre querendo que o time corresponda mais o que é que tá faltando eu acredito que que é mais um pouco de sorte que tá faltando né porque a gente feita agora esse jogo aí não existe aquelas bolas ali que a gente fazia o gol ali a bola não queria entrar mas acho que é um pouco de sorte eu peço que o torcedor esteja um pouco de calma que a gente vai